Da Domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela É uma veteira, dá uma montada na garupa, dá uma gala Da Domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela É uma veteira, dá uma montada na garupa, dá uma gala Ela vem jogando assim pra bandido Ela vem jogando assim pra bandido Ela vem jogando assim pra bandido Lá garupa do melão, que a lipe não mostra chão Sabe que a quadrilha gosta de contar umas notas Ela é bandida, bandida do cor Se envolve com nós, mas não sabe que não é não forte Tem fiel e tem amante A briga das ruas é sempre constante E a vida de traficante Carrega o sangue antes de seguir ignorante Trai a fiel, cavadia da sul Ela se apaixona porque eu bato fundo Trai a fiel, cavadia da sul Ela se apaixona porque eu bato fundo Sou vagabundo, vagabundo nato Só entro em campo pra ganhar um campeonato E na favela é de vato No bico e nas vielas, nós acelera bem rápido E se cair no labirinto não vai ter pão de escapar Da domingueira Tô sem cap, tô sem placa na favela É a abeteira da motada na garupa da magrela Domingueira tô sem cap, tô sem placa na favela É a abeteira da motada na garupa da magrela Essa eu vou dedicar pra vocês Todos vocês Não deram nada pra mim Montei meu castelo Pergunto o que eu quero Eu só quero o que é meu Nós tá de trem novinho Então olha pra mim Diz o que pensa de mim Ficou ruizão pra aturar Minha vitória eu levo no pescoço Eu nem gosto de ouro Mas posso comprar Cê não aguenta um preço da vida que nós levou Outro de parte Fala bate forte por favor De cavalo novo essa daqui nós não roubou Hoje ficou magro pra quem não acreditou Parceiro disse que era melhor ter cuidado Quantos bala na nuca do que dormir com o problema Na minha idade quantos que não se arrastaram Os que não tá envolvido tá pagando pro sistema Mas eu conheço essas regras Tio pegam na madruga pra flagrante no bolso da blusa Dizem que é traficante Termina em tragédia Com eles não tem dessa de quem vende não usa E no meu curso eu já nem sei o que brilha mais Se as prata ou algema Essa aprendi com ladrão que sabia mais O crime não é poema E ela sarra na porta da ponto 40 Se o mundo acabar amanhã tô feliz Gasta dinheiro o dinheiro vale nada Na vida é assim o que que cê me diz? Vou dar risada enquanto os bicos choram Do ano do tempo eu fiz chegar minha hora Tô de passagem já tô indo embora Já que por aqui vocês nunca me quis Domingueira nós toca os bichos E ela vem jogando assim pra bandido Domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela É uma besteira da motada na garupa da magrela Domingueira, tô sem cap, tô sem placa na favela É uma besteira da motada na garupa da magrela Tô vindo nessa track, tô local de back Pra falar que as mina jogam e muitos querem o fim Mas nós só mata Jack, quem nos desmerece Tá morrendo de desgosto esperando eu cair E nós só brota a chefe e ela se derrete Pique selo dissolvendo no whisky green A bota sempre é triste dentro do corvette Ela joga com a xereca por cima de meia Então vai mulata rebolando o kiosk e vou ter que tá Com o monstrão da zona sul Mas joga pra bandido Olha só como elas vem chegando Pro Murilo elas tão jogando O LT tá de quebrada filmando a rapaziada Somente observando Vem cá Siga pro aperto mole, então vem cá Siga pro aperto mole, vem cá Siga pro aperto mole, então vem Vem cá Gostei esse copo naquele modelo Ela que me pede pra puxar o cabelo Já usei roupa, mas o Edeca do Camelo Hoje eles olham pro kit e falam nosso pelo No pelo, no pelo Ela pediu Falou que eu era modelo Vixe mentiu, nem me viu Tudo no piu É que eu sou da zona sul, cê quer me divertir Yeah Uh, 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 uh Que é água de bandido, é whisky Red Bull Já passei muito veneno, hoje eu bato no seu bumbum Uh, 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 uh Busca a m sectors na norte , deixa a lourinha na sul Não é questão de vencer, sim De buscar somente o que é seu, se alguém te desmereceu Traz duas vezes melhor pra você ver o que acontece É que a humildade prevalece, e domingueiro é gal de F Se quiser te levo pro jet, mas você vê se não esquece Que é no glamour que vários malucos se pede Se você quer viver bem, joga o bum bum meu bem pros maloca que tem neném Se você quer viver bem, joga o bum bum meu bem pros maloca que tem Se você quer viver bem, joga o bum bum neném pros maloca que tem Se você quer viver bem, joga pros bandidos Domingueiro eu tô sem cap, tô sem placa na favela E a rabeteira tá montada na garupa da magrela Domingueiro eu tô sem cap, tô sem placa na favela E a rabeteira tá montada na garupa Em meus olhares eu passei fluindo, alegre com as conquistas Nós segue sorrindo diferente do que você desejou para mim Tô legal, firme e forte Hoje maduro eu já fui molecote, marchava as bandidas e gastava os malote Mas quando eu caí de joelho no chão, só Deus e a veinha chegou no suporte Dizeram acender de cara com a morte, pra quem achou que era meu fim não deu sorte Confesso que não me orgulho dessa vida Quantos se foram que Deus me conforte? Entre idas e vindas Me diz quanto tá valendo a sua vida Colecione feridas Pra aprender que a vida vale mais do que duas loucas no banco de trás O ferro nas cintas te deixa voraz Cê pode ter tudo que tudo não preenche o vazio da falta que a coroa te faz No consciente Carrego o fardo Sou chapa quente Bandido nato Ando ciente No passo a passo Inteligente Sem deixar rastro No consciente Carrego o fardo Sou chapa quente Bandido nato Ando ciente No passo a passo Inteligente Sem deixar rastro Yeah Da Domingueira Tô sem cap Tô sem placa Na panela É uma veteira Da montada Na garupa Da manguela Domingueira Tô sem cap Tô sem placa Na favela Domingueira Tô sem cap Tô sem placa Na favela Beteira Da montada Na garupa Da manguela Tempo Tô sem cap Da manguela Tô sem cap Tô sem cap Tô sem cap Tô sem cap Tô sem cap